Música Chega mamãe, chega! Chega mamãe, vem! Anda! Ela está escorrabando mamãe, chega! Chega mamãe! Chega, chega! Vem, chega, vem! Chega mamãe, chega! Vem, chega! Vem, está aprendendo a andar, chega! Vem! Está escorregando mamãe! Chega, vem! Ô mamãe, chega! Vem! Vem mamãe! Vem, chega! Anda! Vem, anda! Vem! Vem mamãe, deixa a moleza! Vem! 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 Vem mamãe, vem! Vem! Está escorregando? Vem! Vem! Vem mamãe! Chega! Vem! Chega! Vem! Anda! Isadora! Anda, Isadora! Isadora! Chega! Vem! Vamos procurar a manhinha! Vamos! Vamos procurar a manhinha, menina! Vamos procurar a manhinha! Chega! Vem! Chega mamãe! Chega mamãe! Desse jeito você não vai andar com essas pernas todas abertas! Vamos! Chega! Vem! Vem mamãe! Vem mamãe! Aprenda a andar! Aprenda a andar, manhinha! Isso! Vem! Vem mamãe! Aprenda a andar, manhinha! Chega! 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 Sobe! Subiu! Vai! Vai! Subiu! Vai! Vem mamãe! Vem mamãe! Vem mamãe! Vem mamãe! Obrigado.